Nós falávamos há pouco sobre um motoboy, o Kaique, o menino jovem de tudo, 21 anos, que tinha acabado de realizar o sonho de comprar uma moto, comprou a moto, foi morto num assalto aqui em São Paulo. Acreditam que aconteceu de novo, mas com outra pessoa? Tem a imagem dele aqui? É um pedreiro. É um pedreiro que trabalhava o dia inteiro para pagar a faculdade de engenharia. Ele trabalhava durante o dia, em obras, fazendo lajes, em construção civil. Esse dinheirinho que ele ganhava, o William, 20 anos de idade, ele separava parte desse dinheiro para o seu sustento, outra parte do dinheirinho ia para a prestação da moto e a outra parte desse dinheiro para pagar a mensalidade, porque ele tinha o sonho de se tornar engenheiro. Eu vou com a reportagem agora, ok? E aí, ele foi infelizmente vítima dessa tragédia. Dá a câmera de segurança, por favor, do crime. Olha aí, tudo foi filmado. O nosso é de frito conta. O último registro de William Gustavo no momento em que foi morto. As imagens que ficarão para sempre na memória da família. O universitário de 22 anos morreu após ser atingido por um tiro certeiro no coração. E o sorriso que agora, Dona Elaine só poderá ver pela tela do celular. A mãe que não contém a emoção ao escutar o último áudio enviado pelo filho. Mãe, acabei de sair do curso. Deixa, tipo, o cadeado está aberto. Aí eu segurei para ele não ir, de modo que, como estava garoto, ia muito perigoso, tipo, dirigir, pilotar na chuva. Aí eu falei, filho, vai de condução e dorme no seu pai em Goianás, que é pertinho de Itaquera. Aí eu peguei, segurei o braço dele para ele não ir, assim, porque meu coração ficou muito apertado. Mas eu não sabia o porquê do aperto. Aí ele falou, mãe, está tranquilo, daqui a pouco eu volto. Aí ele falou que era para ficar tranquilo, porque a moto estava no seguro. Aí eu falei, mas a gente tem que vigiar, porque eles matam para levar embora. Tem que tomar todos os cuidados. Quando foi 8h45, ele mandou, falou que tinha acabado de sair, que era para eu deixar o cadeado destravado do portão. Só que ele não chegou. Entendeu? Como que a gente faz agora? O objetivo dos assaltantes era levar essa moto, avaliada em mais de 30 mil reais, sonho de consumo de infância que o jovem havia acabado de conquistar. William Gustavo trabalhava como ajudante de pedreiro, usava a moto para ir para a faculdade, estava no segundo ano de engenharia civil. Ia quatro horas, quatro e meia da manhã, chegava nove horas da noite. A gente trabalhava de domingo a domingo para poder, para ele conseguir, né, adquirir um bem que ele queria. O maior sonho dele era comprar uma moto, fazer a faculdade dele de engenharia, e felizmente, venho imaginar e tirar a vida dele. Foi um filho que toda a vida me respeitou, honesto, trabalhador. Trabalhava comigo na obra, e a gente está muito sentido, eu estou muito sentido. É um menino que só dava gosto, só dava prazer você estar do lado dele. A lembrança da pior noite da vida de Dona Eliane está nos vídeos registrados pelas câmeras de segurança. E também na jaqueta e na mochila, que ela segura emocionada. Esse aqui era o capacete que ele estava usando, e a blusa no dia do assalto. Essa aqui é a marca do... Do tiro, que ele tomou, na blusa também, na bolsa. Na bolsa também, no tiro. A minha revolta é essa. Porque se fosse pra levar a moto, você levava a moto, não precisava dar um tiro. O meu filho tomou um único tiro e perfurou o coração dele, e ele não resistiu. Então, assim, o que é que eu vou fazer nessas horas? Entendeu? Então, assim, é uma impotência, é uma revolta muito grande, porque romperam a vida dele com 20 anos de idade. Então, a gente faz o quê? Essa aqui é a moto que ele estava utilizando na hora que assaltaram ele. É uma moto cara, mas que acabou despertando a atenção desses bandidos. Tanto que a gente dá pra ver a marca do momento que ele caiu, que está bastante arranhado, aqui próximo à marca da moto. Aqui chegou a quebrar uma parte do acelerador, outra do acelerador. Aqui também bastante arranhado, marca do asfalto. A gente tem um vídeo, dá pra ver o momento que cai e a moto sai levantando faísca no chão. Os assaltantes levaram a moto, como mostram as imagens. Mas ela foi localizada dias depois, em um terreno baldio, na mesma região, em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. No asfalto, ainda permanecem as marcas do crime. Foi mais ou menos ali que ele tomou o tiro. E a moto aqui, tá vendo? Aqui tem... Olha aqui as marcas. Essa aqui é a marca aqui. Lembra quando foi no vídeo que eu te mandei, que pegou fogo aqui, assim? Foi aqui que é a marca onde aparece pegando fogo. Ele caiu ali na frente. Daqui ele tentou ligar pra senhora? Tentou me ligar, ainda pegou no celular, ficou mexendo a perna pra tentar me ligar. A senhora chegou a atender essa ligação? Não. Não deu tempo, não. Não deu tempo, não. De volta à casa, Dona Eliane conta que o pesadelo da família começou cinco meses antes da morte de William Gustavo. Ela também foi abordada por um motoqueiro ao chegar em casa. Passou comigo na frente, né? Assim, na entrada aqui, te perguntou o nome de uma rua. Eu falei que eu não sabia, não conhecia. Virei pra minha calçada, aí foi na hora que eles retornaram, falaram que não era aquela rua, era outra rua. E foi, me assaltaram. Três moleques armadas. E te amarraram aqui dentro da sua casa? Dentro de casa. Usaram o seu carro pra levar tudo que tinha? Mas não cabia, porque tudo que eles levou dentro da minha casa, exporte, o bagageiro é pequeno. Então, eles levaram, assim, três televisão, computador, notebook, videogame, elétrico doméstico. Então, assim, eles limparam a minha casa. O guarda-roupa, que antes era de William Gustavo, agora é desfeito para a mudança da família. Deixaram a carteira, as coisas dele estão aqui ainda? Deixaram a carteira dentro da bolsa, o celular dele, que eles não levaram. Entendeu? Todas as coisas ainda, tipo, algumas coisas eu não consegui tirar ainda. Algumas coisas eu levei, outras não. As roupas, assim, ele trabalhava de ajudante de pedreiro, tá vendo? Essa é a roupa dele. Do serviço, tá vendo? Não dá mais pra morar aqui. De jeito nenhum, nem quero mais. A sensação é que, dessa vez, não levaram o objeto, levaram... A sensação é de impotência, a gente não consegue aceitar. Como que você vai aceitar a vida de um jovem de 20 anos embora, trabalhando de ajudante de pedreiro para pagar a faculdade dele? Como que você aceita isso? Não dá. Eu não tenho sentido nenhum mais. Pra mim, não... Se eu tivesse arrancado uma parte sua... Minha vida acabou, gente. Não tem fundamento nenhum mais. Infelizmente, você tem que largar a sua casa por causa dos marginal. Nós é refém, né? Dos marginal hoje. Nós está presos, marginal solto. Que a justiça seja feita. Eu espero que a justiça seja feita e que não fique na impunidade e que eles tomem providência. A segurança toma providência por nós. Por favor, pelo amor de Deus. Não deixe isso acontecer com mais uma mãe de família. Pra não ficar igual nós está aí hoje, arrasado, ter que sair de nossa casa por isso. Não deixe isso.